E galera, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho de GTA San Andreas aí, trazendo toda a trilogia e a história, né, o mundo do CJ e tudo mais, vocês estão gostando muito, né? E hoje vamos para o nosso quarto episódiozinho, nesta baguncinha que está acontecendo aqui em Los Santos, né, ou melhor, na Grove Street, né, cara, esse rolo todo junto com o CJ, né? No último episódio aí, foi bem interessante que a gente conseguiu roubar lá, né, a casa do Mad Dog e tudo mais, foi muito, muito legal. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia então com o Swift, né, e vamos ver o que a gente vai roubar, mas antes, ô cara, ah, que rapaziada, pior que tem mesmo, opa, pera aí, celularzinho tocando, ó, ixi, é o policial, galera, ah, seu merda, está tentando me evitar, não, sir, você não está ocupado, aham, beleza, ó, pera aí, Aparece na loja de rosquinhas Ih, rapaziada, ó, apareceu um C ali no mapa, tá vendo? Acho que é o policial, mas já vamos nele lá, pera aí que eu quero fazer um negócio aqui, cara, será que dá? Deixa eu ver, rapaziada, meu parceiro, mano, pior que dá, velho, deixa eu ver aqui, vamos ver, foi, acertei? Nossa, mano, errei? Não, 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 eu tenho que acertar, pelo menos uma aqui, se eu acertar, você vai deixar seu like, vai, vai, acerta, acerta, agora tem que acertar Ah, velho, não é possível não, cara, é muito difícil fazer o truque? O que é isso? Ah, dá para fazer o truque com a bola, não, tá bom, já fiz, vai Agora remessa, boa, moleque, ó, cesta, agora você deixa o seu like, porque eu consegui fazer aí uma cestinha, né, mas beleza, vamos lá, vamos continuar aqui Eu preciso de um carro, a gente não vai ali no Switch, não, vamos ali naquele C, que eu acho que é o policial Já estamos chegando aqui, cara, eu estou precisando mesmo, na verdade, galera, é comprar um carro, velho, eu tenho que ficar toda hora roubando o carro da rua Aí é meio complicado, né, cara, aí vem polícia, me mata, lascou Nossa, mano, é com os policial, mano Nossa, velho, o que esses policial querem comigo, galera? O que esses malucos querem, mano? Não acredito, velho Ixi, não, cara, não senta não, não senta não, CJ Ih, filho, você vai arrumar o tempo Aham Deixa eu te explicar A gente é seu dono Você é nosso Ixi A gente tá tão em cima de você Não sei o que, vai achar que caganeiro Eita, meu Deus do céu Fala, polícia Olha o cara desses policial marditos, velho Vou tentar dar uma porrada neles, rapaziada Ó Vacilão, cara Esses policial, vacilão O que eles vão querer? Aham, continua Ameaçando o cara, velho Agora deu fora daqui Era isso? Só o que você queria? Só uma conversinha? Policial, velho Agora eu vi, agora eu vi Policial, tá Escondeu alguns molotovs em um beco no centro de Los Santos Pegue-os Mano, eu vou já logo pegar o carro da polícia também Já desses otários aqui Eles já tão aí achando que nós é besta Vou deixar eles montar também em cima de mim, não, rapaziada E eu já vou, cadê? Ah, moleque É aqui, ó Virei polícia, fião Virei polícia Sai da frente aí Vai, vai, vai Vaza, rapá Deixa eu pegar aqui Peguei um molotov O que eu tenho que fazer? Você pegou os molotovs Vá para a casa da gangue E taque fogo em tudo Que sejam os balas Se pelo menos for os balas aí Eu vou ficar feliz, né? Tá, tamo chegando aqui perto da casa deles Já é essa casa aqui? Ah, não é dos balas, não É do mexicano, rapaziada Vamos fazer o seguinte Antes de qualquer coisa, velho Eu não vou ser besta, não Já tem gente Toma, otário Já vou ficar de olho aqui já, mano Eu vou ficar de olho aqui Cadê? Eu peguei a pistola dele aqui? Eita, pegou meio mal isso daí, né? Mas tá bom Tá, deixa eu jogar aqui Pronto Não pegou fogo, cara? Tá, tem que jogar assim Beleza, não jogamos nenhuma Jogou Caraca, velho É difícil acertar esse negócio aqui, galera Tá, beleza Joguei na janela aqui Certo Beleza Aqui, agora tem que jogar na outra Aqui, ó Boa Tem que botar fogo tudo na casa desses malucos Nossa, nossa Deu ruim, deu ruim Toma, toma Toma, toma Toma, toma Um pouquinho Só em vocês aí, ó Toma essa bala aí de... Ai, caramba Toma Vai, 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 vai Vai, CJ Beleza Show Tá, colocamos fogo Bom trabalho Ó, a casa vai ser destruída pelo incêndio Certo, moleque Eita, pega Ué, peraí O que aconteceu? Tem uma garota presa dentro Você precisa salvá-la Caraca, mano Tem uma menina presa ali, galera Não, 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 não Vamos lá Checkpoint de sal Vamos, vamos, vamos Tá de brincadeira Como é que você ficou presa aí, menina? Tá, passei por aqui Aqui, dá o extintor Tá, consegui aqui Um extintor Leve o extintor Tá, certo Onde que a garota tá, velho? Aqui, ó Apaga, apaga, apaga esse fogo Não quer apagar, velho Eu não tô conseguindo passar Será que é por aqui que passa? Não, não é por aqui não Cadê a escada? Eu preciso de uma escada Aqui, aqui no canto, ó Tá, encontramos a escada Ó, o que que essa garota tá fazendo aqui também? Tá no outro cômodo Não Vai, 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 mulher Stand back Tô apagando fogo, moça Calma, 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 calma Aí Meu Deus Tô com tanto medo Nossa Quebrou ali Quebrou a parede O prédio tá começando a desabar Beleza Vamos, fi Vamos, vamos, vamos Vem comigo Vai, 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 vai Eu também tô sentindo o chão tremer Calma, calma, calma A gente só precisa apagar esse fogo aqui pra gente passar Beleza Nossa, velho Tá desabando, tá desabando, galera O prédio A casa aqui Sei lá que negócio aí Tá desabando, meu Vai dar muito ruim Galera, difícil salvar essa mulher aqui, hein, cara Pô O que ela tava fazendo aqui também? Será que ela foi sequestrada? Rápido, 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 rápido Só falta a gente apagar esse daqui agora da saída Vai, 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 vai Será que ela passa? Vem, mulher Vem, mulher Vem, 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 vem Tá, conseguimos sair Beleza Ei, cara Te devo a minha vida Oxe Eita Pega, beijou Beijou, galera Nossa Eu ia morrer ali com certeza Você tá parecendo bem abalada Quer uma carona, moça? Você quer uma carona? Ó, ó Dá pra ajeitar a suspensão, velho Ó, que da hora, ó Ó, vou andar assim só Vou andar só assim, galera Com o carro assim Pulando Ó, os dois tão conversando Eu gosto do perigo Ih, você é o CJ A menina já conhece, velho Todo mundo da Grove conhece você e seu irmão Ó, velho A menina aí, meu Já conhece o CJ Vai, abalando corações por onde a gente passa Respeita Estamos chegando aqui na casa dela aqui, ó Denise Robbins Ah É a primeira namorada do CJ, rapaziada Acho que vai se tornar namorada dele, né Então é a primeira namorada A gente se fala, CJ Ah, Zé Gatão Todo feliz, né Foi fazer um trabalho sujo pra polícia Acabou que o quê, galera? Acabou que aí já se deu bem, né Vamos aproveitar que a gente já tá fazendo então essas coisas aqui pra polícia e tudo mais Vamos conhecer um pouco mais então a Denise, né Vamos continuar aqui Denise, agora é sua namorada Faça, deixa eu ver Hey, car Tudo bom? Beleza Escolha um lugar pra poder levá-la Tá, vou levar ela pra gente tomar um drinkzinho Ih, não dá pra ver o carro dela, não? Vem no meu carro aqui Acabei de comprar, ô, Denise Vem aqui, ó Vem no meu carro aí Isso, entra Boa Beleza Galera, enquanto a gente já tá levando a Denise Vamos fazer o seguinte Vamos pra palavra secreta de hoje, mano Do vídeo de hoje Eu quero ver então Todo mundo comentando Hashtag namorada, beleza? Já que aqui, ó Ela tá aí A gente tá fazendo episódio da namorada aí Com o CJ e tudo mais Então coloca aí Hashtag namorada aí, meu parceiro Vem Bora, Denise Vamos tomar uma bebidinha aqui Aí sim, ó Todo lovezão Ó, galera, ó Todo feliz, hein? E aí, com o xuxu Então, ó Você já deixou o like aí? Ela falou no ouvido dele Ó, tchim, tchim Eita Ela parece ter se divertido Mas deve estar cansada Melhor levar ela em casa Oxe, é só isso, mano? É só isso que eu vou fazer com essa mulher hoje? Falou A gente se vê A gente se vê em breve Logo menos, né? Hum, CJzão Tá que tá, hein? Tá, beleza Vamos lá no policial de novo Lá pra gente ver o que ele tem pra gente Chegando na casa aqui dos polícias, né? A casa deles é onde? É logo uma loja de rosquinha, né? Tem isso aí, esse negócio mesmo Aí, certo Eita Nossa Nossa senhora Esse policial é folgado, hein, galera Aham Dá vontade de dar um soco nesses polícias, né, galera? Que eles vão aprontar com o CJ, véi Eu gosto do status Hum Já vai dar ruim, já Quer ver? Ixi, véi Ele não tá gostando muito, não Blod 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 music Cuida Vá para as docas Olha lá, rapaziada Os caras já colocaram coisa pra gente Vá para as docas Onde os balas E os russos Estão fechando Alguma coisa ali Que eu não consegui Não deu tempo de ler Tá, vamos continuar então o acordo, né? Vamos ver O que a gente vai ter que aprontar agora, meu Olha o nível que o CJ chegou Fazendo trabalho sujo de polícia Tá, beleza Tá, chegamos aqui na doca Tranquilo Os russos e os balas estão em uma reunião dentro do depósito Certo Os caras tão roubando mercadoria O que que eles tão fazendo? Ah, tão guardando É isso mesmo, ó Tão roubando mercadoria Tão guardando, né? Você precisa dar um jeito de entrar lá dentro Certo Hum, tá Fechar ali o portão Tranquilo Olha o tanto de mercadoria, véi Esses russos aí dentro Tranquilo Fechou Tá certo então Vamos dar um jeitinho de entrar aqui, cara Toma, otário Já tá achando o quê? Tá achando que você vai vir? Não vai, não Ai, caramba Ai, caramba Aqui já foi Aqui já foi Nossa, moleque Que isso Mandamos bem demais Caramba, caramba Aqui, aqui, aqui Explode aqui, ó Boa, moleque Mandamos muito bem, galera Certo Já mandamos muito bem Agora a gente só precisa pegar a arma desses caras aqui, meu Nossa, tem que tomar cuidado A gente não tá usando nenhum tipo de cheat, nem nada, tá De arma, de dinheiro Tamo jogando na raça, galera Tá, lembrando Eu sempre falo isso Tá, aqui a gente vai precisar fazer A porta está trancada Danifiquei Tá, pega Nossa, já tomou aqui Nossa Beleza, show Já foi tomando já o tiro Já me dá dinheiro que eu preciso de dinheiro, velho De dinheiro pra eu comprar roupa Comprar as coisas aí Tá, o cara não apareceu Ai, caramba Toma Já tomou já Beleza Certo Certo Caramba Rolei bem Ó, tem outro aqui do meu lado Eu não vi Nossa, tinha outro do meu lado, galera Eita Esse daqui é o CJ de fósforo Ai, caramba Caramba Vai Boa Conseguimos aqui Pelo menos eu tô pegando bastante munição, né, velho Tem que ficar perto aqui, ó Só não posso passar perto do fogo Senão vai dar ruim, cara Cadê o russo, cara? É o russo que a gente tem que pegar Nossa, tem logo um AK-47 ali, galera Foi isso mesmo que eu vi? Nossa, tem um AK-47 aqui, galera Ó, aqui, 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 ó Já me dá Peguei, peguei, peguei Cadê? Tem um cara atirando em mim aqui Onde que ele tá atirando em mim? De onde que ele tá? Cadê esse maluco? Vem, russo Vem, vassalão Nossa Caramba, vai, vai Acerta ele aqui, ó Nossa Ai, caramba Não, 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 não Eita, deu ruim aqui, hein Tá, beleza Ó a minha vida Pega, pega o russo Pega o russo Pega o russo Deixa o russo fugir, não, cara Nós não podemos deixar esse cara fugir, não, rapaziada Não podemos, não podemos Cadê? 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 Cadê ele? Ali Ah, não, não, não Cuidado Boa, boa, boa Explodiu aqui, beleza Já foi dali de cima também Vai, 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 vai Não, não, não Você não vai fugir, não, cara Meu Deus É muita gente atirando em mim, galera Caramba Foi Matei ele Ele entrou num carro Nossa, eu consegui Caraca, velho A gente conseguiu matar esse cara, rapaziada Agora também você vai ficar sem carro aqui, ô panaca Ó, cadê? Nossa, eu acertei logo um tiro no pote dele Tá, beleza, mano A gente tem mais algum trampinho desses policiais armarditos aí? Não Ha, menos mal, então Ali, ele andando ali, ó Nossa, cara Ainda bem que a gente conseguiu resolver isso daí Porque eu achei que nós não iam conseguir, não E já estamos agora aqui no Swift, né Vamos trocar uma ideia com ele O que será que ele vai querer? Tiroteio de veículo Ixi, calmou E aí, o que você está dizendo sobre mim? Oi, o que você está dizendo sobre mim? Oi, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o East Coast fez você secar como um idiota, rapaziada Mano, você sempre está caindo em caras e caras E por algum motivo, agora você está de volta Tudo isso é o CJ secar aqui e o CJ secar aqui É maldito Mano, eu quero que você apenas pegue isso Eu tenho um desrespeito, mano Mas você não pode secar por caras Obrigado, mano Não, não, não Diga o que você realmente quer dizer Você é um tipo de jogador, rapaziada Você tem que montar o seu jogador Show que o CJ está caindo E você sabe algo? Você está certo Eu dirijo, então Então vai, deixa eu dirigir Mano, olha o pescoço daquele cara ali, velho Ele está com o pescoço muito estranho Tá, beleza, mano O que a gente vai precisar fazer, então, agora, né? Entre no carro Para onde a gente vai? Vamos lá Tá Leve seus parças para o território dos balas Já estamos chegando aqui na área deles Com certeza eles vão aprontar alguma coisa, galera Com certeza Beleza, tá, vamos lá Território dos balas Acho que a gente vai ter que pipocar eles, galera Tá, beleza Certo Ai, caramba Ih, isso mesmo Olha os balas aqui Vamos já dar um jeito nesses balas aqui Esses filhos da mãe Vamos lá, vamos lá Vem, balas, vem Tá, vou dirigindo Vou ajudar, vou ajudar Boa, 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 boa Ajuda também Nossa, moleque Que isso, parceiro Tá maluco Já vamos já desse lado aqui, ó Vai, vai Tira no carro também com a coisa, ó Nossa Caraca, galera Tá Aqui, ó, no beco No beco Deixa ele escorrer no beco, não Não escorrer no beco, não Lá no final, lá O último, lá Aqui a gente já vai no cavalinho de pau, já, filho Já virando, já, ó Já vira e pipocando aqui, já Vai, vai, vai Boa, 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 boa Olha o final, lá Matamos Pisa fundo, pisa fundo, pisa fundo, cara Vão, vão, vão Seu nível de procurado é duas estrelas Tá, calmou Eu vou mostrar que o Nez é da fuga Por isso que eles me colocaram pra dirigir Vá para a oficina de pintura Ah, não precisa da fuga, não, né A gente precisa só pintar o carro, é isso? Tá, aqui o Nez é da fuga, né Já sai entrando aqui em becos e viela Em tudo, ó Não Não, 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 não Não capota, não, não capota, não Capotou já era, né Fica sem Tá doido, é Tá, vamos pintar aqui Tá, tem que consertar Beleza Ah, eu não escolho a cor, né É verdade, eu não escolho não Tá, o meu nível de procurado tá piscando A gente só precisa, então Esperar o nível de procurado vazado ali do canto, ó Beleza, meu parceiro Conseguimos tirar a polícia aí Despistar eles E já chegamos aqui Pô, limpou uma área tudo Tô fechando com os Globo, hein, fio Bravo Ah, ganhei até um money Ganhei dinheiro Deixa eu ver Ah, moleque Quinhentão, rapaziada Ganhei quinhentos contos, meu parceiro Você tá maluco Fizemos bastante coisa Meu amigo CJs Não tá bolado daquele jeito Mas é isso Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Se inscreve no canal Episódio 4 aí pra vocês Foi muito sensacional Esses russos aí Tomou muita, muita bala Beleza Se você quiser ir O próximo Amanhã, meu parceiro Já explode muito o compartilhamento Que eu já trago já O próximo vídeo amanhã mesmo Demorou? Tamo junto Valeu Deixa o like nessa estreia Que é nóis, família Tamo junto Até o próximo vídeo Eu fui Transcrição e Legendas Pedro Negri